Olá, internet! Foquinha na área pra descobrir o que tá pegando com essa nova temporada de American Horror Story 1984. Angelica Ross usou o meme da Nazaré pra dizer que não fazia ideia do que tava acontecendo. Mas os fãs teóricos de plantão e os fãs investigativos, como eu, estão aí pra desvendar os mistérios dessa história. Mas antes de começar, se inscreve já aí no canal, ativa o sininho e vamos mergulhar em American Horror Story 1984. Pra começar, os anos 80 estão com tudo, né, mores? Os criadores estão apostando nessa época. Chernobyl, Stranger Things, Dark, Glow e agora American Horror Story, que apresenta características de figurino e cenário bem marcados por essa época, além do título, óbvio, 1984. E vocês sabiam que foi nos anos 80 que o gênero slasher tava no auge? Slash em inglês significa retalhar ou cortar. E os filmes americanos desse gênero são marcados por uma matança generalizada de adolescentes, por psicopatas que apresentavam vários transtornos. A relação de custo-benefício desses filmes era muito boa devido à popularidade que alcançavam. Sexta-feira 13, por exemplo, custou em torno de 700 mil e rendeu pra lá de 40 milhões de dólares. Aí fica muito interessante pra todo mundo, né, meus anjos? 1981 foi o ano com o maior número de lançamentos, que foram em torno de 33 filmes. Um deles, Chamas da Morte, tem uma cena em um lago com uma jangada que pode ter sido referência pra American Horror Story. Nesse filme, Crospe foi queimada em uma brincadeira de acampamento e tempos depois volta pra se vingar e arma essa emboscada aí pro grupo de jovens. Negócio tenso. E no teaser de American Horror Story também tem uma cena de jangada, em que uma mulher tá dentro dela, tomando sol, e aí... Um dos teasers mostra alguns jovens indo pra um típico acampamento de verão, apresentado como Redwood Camp, que provavelmente fica na Califórnia. Já no caminho, vemos que um assassino psicopata clássico de filmes de terror vai perseguir a galera, ele tá ali embaixo do carro. Ele carrega uma faca e lembra o Jason de Sexta-feira 13. Já o primeiro teaser lançado mostra o que parece ser um assassino em série, perseguindo uma garota e acertando a faca na porta da cabana que ela entra. Isso não lembra a cena de O Iluminado? Tudo bem que o personagem de Jack Nicholson usa um machado, mas não parece? Achei que tem uma referência aí. O trailer mostra os personagens conversando sobre um assassino e acabam atropelando alguém no meio da estrada. Algo muito parecido com o que vocês fizeram no verão passado. Só que eles levam o atropelado até o acampamento pra receber cuidados, em vez de jogar o corpo no lago. Chegando lá, ninguém sabe quem é o cara atropelado, mas descobrimos que há um assassino à solta, o Sr. Jingles. Será ele o desconhecido que atropelaram? E ainda tem um momento em que a galera tá reunida em uma fogueira e ficam sabendo que um dos piores massacres de verão de todos os tempos aconteceu bem ali. Em uma declaração pro The Wrap, o produtor executivo Tim Miner disse que a temporada vai ser muito assustadora, mas divertida também, como sempre é. Mas agora o que eu quero saber é quem foi que sacou a pista deixada em Apocalipse pra essa temporada. Olha só, no último episódio da última temporada, há uma cena em que Cordelia, uma das bruxas, explode o androide Miriam Médio com seu feitiço, mas a cabeça dela não é destruída por completo e começa a cantar a música Daisy Bell. Uma canção de 1892 que ganhou uma versão ainda mais sombria na série Scream. E, aliás, Scream foi uma série no estilo slasher, vocês estão ligados, né? Quem pegou a referência pegou, então agora vamos falar do elenco porque tem muita novidade. A nova temporada não vai contar com a participação de Evan Peters, que participou de todas as temporadas anteriores com papéis inesquecíveis. Em uma entrevista pra GQ em 2018, ele revelou que interpretar personagens sombrios é uma tarefa difícil. O ator tem que ir fundo pra chegar no que as cenas precisam e isso acaba fazendo parte de sua vida depois. Sarah Paulson também não tá confirmada na nova temporada, mas há rumores de que ela pode fazer uma participação especial, espero que sim. Em entrevista ao The Wrap, o CEO do canal disse que as novidades do elenco e a saída de alguns atores regulares foi proposital pra dar um novo ar na série, já que a última temporada contou com os mesmos atores e atrizes interpretando mais de um personagem. Além de ter trazido vários outros devido ao crossover. Resumindo, fica caro, né? Basicamente é isso mesmo. Só que ainda temos uma veterana de American Horror Story confirmada, a querida Emma Roberts. Pelo visual dela, pode ser que ela seja a mocinha da história, né? No trailer oficial, o personagem de Cody Fern disse que conseguiu um trabalho como monitor no novo acampamento, que tá abrindo perto da cidade e convida os amigos pra irem com ele. Só que Brooke, a personagem de Emma, fica apreensiva e vemos que pode ser um pesadelo dela sendo atacada, ou até mesmo um flashback, né? Será que ela tem algum tipo de ligação com ele? Angélica Rossi despediu de seu papel como Candy em Pose, o que Ryan Murphy comentou ser uma perda muito grande, mas que o mundo vai ter muito mais de Angélica na família de American Horror Story, com um papel inesquecível. Angélica vai estar no elenco regular da série e parece ser a médica do acampamento, já que no teaser sobre o elenco ela aparece com estetoscópio, e no trailer ela atende os jovens depois de terem atropelado alguém na estrada. E olha que demais, com essa confirmação ela se tornou a primeira pessoa trans a estar num elenco regular de duas séries. Também teremos um esquiador e medalhista olímpico dos Estados Unidos, que também é ator. Gus Kenworth aparece no mesmo teaser do elenco como um dos monitores galãs do acampamento, ou talvez um instrutor de esportes. Ele será o par romântico de Emma Roberts na série, confirmado pelo próprio Ryan em seu Instagram. Billy Lord participou de Cult e Apocalipse, e agora com um visual totalmente diferente, ela parece ser a Bad Bitch ou a Rebelde da história. Qual será o papel dela, hein? Vai comentando aí! Assim como Billy, Leslie Grossman retorna à série depois de ter participado de Cult e Apocalipse. Ela tá com um estilo mais sério e severo, e parece ser a dona do acampamento, ou a monitora-chefe que tá ligada em tudo, sabe? O Lionel de cara a gente branca também tá no elenco. Darren Horton faz sua estreia no mundo de Ryan Murphy, e parece que vai interpretar um cara bonzinho. E quem sabe morrer logo? Será? Não sei. Esse figurino aí tá difícil. Vocês estão percebendo que eu tô deduzindo tudo pelo figurino, né? Isso aqui é investigação de respeito, de qualidade. Vocês lembram do Matthew Morrison de Glee? Pelo trailer, ele tá com um visual totalmente novo, quase reconhecível. Ele parece que vai ser o cara safado, meio creepy, com a cueca marcando tudo, e ele lá sua vão, sem nenhuma preocupação. Zach Ville é conhecido em Shameless por fazer Dex, e parece que vai interpretar um dos vilões da série. No trailer, podemos perceber que ele carrega uma faca e tem um visual bem dark. A caracterização do personagem lembra bastante um dos famosos serial killers dos anos 80, chamado Richard Ramirez, e apelidado de The Night Stalker. Que inspiração pro personagem, hein? Será que Zach Ville interpreta o Sr. Jingles? Ou será que esse é o personagem do ator John Carroll Lynch? Lynch participou de Freak Show, Hotel e em Cult, quando fez um serial killer. Novamente, John parece interpretar um assassino... Nossa, gente. Inventei uma palavra. Novamente, John parece interpretar um assassino em série, por causa do visual macabro, aquela faca que ele carrega. Tá meio sinistro. Agora chegou aquela parte que a gente ama, de elaborar algumas teorias. O ano é de 1984 e Ryan Murphy consegue enfiar em uma série de horror umas boas críticas ao cenário político atual dos Estados Unidos. 1984 é título do livro do escritor inglês George Orwell, que conta a história de uma sociedade distópica, na qual todos são observados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a um pingo de privacidade e ainda tendo que adorar um partido tirano, conhecido como o Grande Irmão, Big Brother. Pega essa referência. O enredo de 1984 é bem complexo e aborda temas como censura, controle social, autoritarismo, lavagem cerebral. E imagina se o digníssimo Murphy explora isso tudo dentro da narrativa? Seria bem simbólico, seria bem bapho. Mas também pode ser algo mais sutil, sem caráter político necessariamente, né? Esse aspecto da vigilância constante do livro dialoga com uma fala clássica do filme Acampamento Sinistro, de 1983. Alguém está te observando. Sentiram uma semelhança desse trailer com o material promocional da nova temporada? É o mesmo pique, uma cena na porta do acampamento, uma cena no barco, a galera correndo no campo feliz... Eu entendi a referência. Uma teoria de fãs que estava circulando era que essa temporada seria estilo Roanoke, ou seja, um formato intercalado com a história que aconteceu e o depoimento dos personagens. Só que ao invés de um reality show, seria a gravação de um filme slasher dos anos 80. Mas o trailer parece contar a história de um grupo de amigos que frequentam uma academia de dança e que um deles conseguiu um emprego no acampamento. Chama os amigos para irem junto e tudo começa a acontecer. E aí, hein? O que vocês acharam? Essa história de ser igual a Roanoke se mantém ou eles deram uma viajada aí? Comenta aí e conta a sua teoria nos comentários. Vale dizer que além dessa temporada, teremos mais uma vindo por aí, confirmada antes de Apocalipse ir ao ar. E a estreia está prevista para 2020. E ó, meus anjos, aproveita para dar uma olhada nesse vídeo que acabou de sair, que está bem legal. Aperta aqui, ó, por aqui. E eu também acho que você vai gostar desse outro aqui, que também está aqui desse lado. Não esquece de acompanhar a gente pelo Instagram, arroba Amo Séries. E comenta aí, hein? Dá aquele like e é nóis. Até o próximo vídeo.